Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um ajuste muito brabo pra quem gosta de ruxar, mano. Esse ajuste aqui, eu vi muita gente reclamando e dizendo que, perguntando se eu ia trazer algum vídeo sobre esse tipo de coisa, sobre ajuste, sobre ruxo, sobre esse tipo de coisa, enfim. Esse ajuste aqui que me passou foi o Jeff, beleza? Um amigo meu, vou deixar o canal dele aqui na descrição. Ele perguntou se eu tinha testado esse ajuste, eu ainda não tinha testado, eu testei muito brabo realmente, beleza? Testei até como vocês viram nos clipes aí, eu tava jogando em live com ele. E pra quem gosta de ruxar, esse ajuste tá espetacular. Ah, mas daí tá ruim pra quem não gosta de ruxar, pra quem gosta de jogar de longe, média distância. Não, também é bom, mas é melhor pra quem ruxa, entendeu? Eu vou explicar durante o vídeo, mas segue o vídeo aí conforme eu vou explicando pra vocês, beleza? E pra você que é uma conta de FF, eu vou deixar o canal do JV na descrição do vídeo, beleza? O moleque é da minha confiança, certo? Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, o ajuste é perfeito, beleza? Pra quem gosta de ruxar, o ajuste é excelente. Se você é um cara que ruxa, se você é um cara que primeiro, segundo ruxa, é muito bom. Esse ajuste que me passou foi o Jeff, vou deixar o canal dele na descrição aqui, é um amigo meu, beleza? Enfim, o ajuste é perfeito pra quem ruxa, mano. Pra você que gosta de ruxar, que é primeiro e segundo, o ruxa vai ser perfeito. No instrumento é 4v4, não vou indicar tanto pra campeonato, porque é mais longa distância, é um pouquinho mais fechado o ruxo. Mas pra quem joga 4v4, esse ajuste é perfeito. Joguei com ele durante dois dias, fazendo live. Deixei os clips, aliás, no começo do vídeo aí pra vocês verem, já devem ter visto, né? Enfim, tá muito bom, vou mostrar pra vocês a minha versão, minha Sense, tudo que eu tô usando aqui. Mas independente da Sense, mano, isso aí vai de você controlar um pouquinho, né? Ó, tanto de 12, aí de 1, pedir desert, ó. Tá muito bom o ajuste, mano, muito bom, tá ligado? Ó, vou mostrar pra vocês aqui que eu não tô usando nada, porque senão tem uns caras que ficam comentando, ó. Ó, os tiros, espalhando normal. Aqui, ó, bugando o lugar do boneco, normal. Ó, liguei o aló que vocês verem. Ó, ele é muito bom que o quê? Ele não tem aquele bug, ó, posso soltar do mouse aqui que ele não vai ficar pulando pixel pra cima e pra baixo, não vai ficar tremendo, sabe? Por exemplo, você quer bugar um pixel na guarita, num lugar, um pixel pequeno, alguma coisa assim? De longe? E você vê que sua mira fica tremendinha assim, ó, na ponta da guarita. Esse aqui não, ó. Você pode deixar ele aqui ficar paradinho. Se eu mexer o mal, vou movimentar ele devagarzinho, ó. Ó, ele não vai pular pixel pra cima, somente vai passar pro lado, normal, tá? Enfim, o ajuste ele tá muito bacana, muito bom mesmo, tá? Como eu falei pra vocês. Lógico que isso aqui você vai ter que ajeitar sua sense e tudo mais, né? Mas, ele não deixa de ser um ajuste muito bom, mano. Opa. Ó, puxei errado. Enfim, ele não deixa de ser um ajuste muito bom. Ó, a curta distância aqui com a ump. Ó, ó. Deserte. Enfim, tá muito bom, mano. Muito bom mesmo. Indico demais. Principalmente com 12, mano. Esse ajuste aqui com a 12 tá muito roubado, cara. Pra quem joga de 12 aí, mano, gosta da 12 velha e tal, é muito roubado, mano. Não tem como, tá ligado? É muito roubado mesmo, mano. E de longe aí vocês viram que tá bom também. Deixa eu mostrar aqui, ó. O que eu tô usando? Deixa eu ver se tá aparecendo na tela inteira. Tá. Ó, eu tô utilizando o emulador 4.240.3002, beleza? Eu vou deixar o download dele na descrição do vídeo. É, pra você baixar, tá bom? E o que? Vamos começar pela resolução aqui. Resolução, eu tô utilizando 1920x1080. Deixando claro que eu criei ela pela minha placa de vídeo. Se você que é um cara que não tem monitor muito bom, o meu também não é muito bom. Mas, se você tem uma placa de vídeo, você consegue criar a resolução a 60 Hz, 59 Hz, que nem o meu. Beleza? 240 dpi. Aqui eu tô utilizando o FPS aqui normal. Aliás, eu faço bug, mas nesse vídeo eu não fiz porque eu só abri o emulador e já tava mostrando coisa. Enfim. Aqui no Asus ROG 2, né? Ou o Samsung, que eu gostei muito. Só que o Samsung fica melhor no MSI, que eu fiz um vídeo pra vocês há uns dias atrás aí. Usando o MSI. Quando eu uso o MSI, eu uso o Samsung. E, mano, fica espetacular. O FPS sensifica muito boa. Mas aqui eu não gostei tanto. Agora aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar minha sensibilidade pra vocês, tá? Resolução eu uso tanto no emulador como no... O monitor, lembra disso, tá? Mesma resolução sempre. Aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês aqui. Ó, rapaziada. Esse aqui é o que ele me mandou, né? Ele me mandou aqui, no caso, 22680 pra mim testar. E eu já vou mostrar pra vocês que eu fiz uma adaptação aqui. Ficou muito bom esses 22680 pra mim, tá? Mas também eu testei assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, eu coloquei aqui o 2270. Esse aqui que eu tô testando aqui agora é o 22680, tá? A minha sensação é essa, tá? A campus padrão. 0,85 de X, 0,89 de Y. E eu coloquei 1024 aqui, ó. 1024, 22680. E também fica bom. Então, pra quem... Ah, eu testei só o 22680 e não ficou bom. O que que eu faço? Faz isso. Também vai ficar legal, tá bom? Vai ficar bacana. Você vai conseguir dar os capas do mesmo jeito, tá ligado? Só que assim, ele fica um pouquinho mais pesado, parece, mano. A sense. Aparentemente, tá ligado? Ó. Ele encaixa todos os capas normal, ó. Ó. Dá muito capa, aliás. Ó. Mas, pra mim, mano, sem o... Sem o 1024 ficou um pouquinho melhor. Então, se você quiser testar, fica a seu critério aí, beleza? Ó. Mas assim tá bom também. Só que tá um pouquinho mais pesado. Tem que remar um pouquinho mais. Enfim. Tá muito bom. Vamos ver desert. Desert tá um pouquinho... É. Remar um pouquinho mais. Um pouquinho mais pesado de perto, ó. Vamos ver de longe. De longe já ficou um pouquinho mais... Enfim, mano. Eu gostei mais do outro lá. Se vocês quiserem testar esse, testem pra ver qual fica melhor. Mas vocês viram aí no vídeo que o outro, pra mim, ficou bem melhor, beleza? Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti